O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira que tem vontade de privatizar a Petrobras e que avaliará com a equipe econômica o que pode fazer durante uma entrevista à Rádio Nova de Paz. Diz o presidente, eu tenho vontade de privatizar a Petrobras, tenho vontade. Eu vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, porque o que acontece, eu não posso, não é controlar, não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta a culpa é minha, aumenta o gás de cozinha, culpa é minha, apesar de ter zerado o imposto federal, afirmou o presidente. A declaração vem após o ministro da Economia, Paulo Guedes, defender na véspera que o governo possa vender ações da petroleira em momento de valorização dos papéis para distribuir parte dos ganhos à população mais vulnerável. E você, é a favor da privatização da Petrobras? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Somos totalmente a favor.